A denúncia partiu da Associação Socioprofissional dos Guardas Noturnos. Há cerca de 1.300 vagas para guardas noturnos por ocupar nas autarquias. Se fossem abertos concursos para estes profissionais, seria feito um reforço de segurança sem encargos para o erário público. Em média, se tivermos 5 guardas noturnos em cada autarquia, faz uma média de 1.500, 1.550 guardas noturnos. É 1.500 postos de trabalho sem despesa nenhuma postada. Além dos grandes centros urbanos, são poucas as autarquias que têm este serviço. O guarda noturnos é mais para a zona de Lisboa, acho que foram lá que começaram. No Porto, infelizmente, há poucos, acho que só em Matozinhos, 9. E a zona que há mais aqui é a zona de Aveiro, que há 21 guardas noturnos. Agora, do Porto até Bragança, a única cidade que tem é a Vila Real de 5 guardas noturnos. Foi criada há 12 anos e é a única cidade que tem. Porque há cidades pequeninas que, ultimamente, está montada, está a aumentar a criminalidade. Tem guardas noturnos e os efetivos das forças de segurança, cada vez são amadas. O salário destes profissionais é pago pelas cotizações feitas por comerciantes e moradores. E o material de trabalho é todo da responsabilidade do guarda. O nosso pagamento vem dos comerciantes, dos cidadãos da cidade e é o único orçamento que a gente tem. Ainda por cima, estamos para o Recife Verde, que é o Recife Verde que fica a 40% para nós. E depois, para pegarmos o gasol, os seguros e a manutenção da viatura, as câmaras não têm despesa nenhuma. Eu não sei porque é que eles não abrem estes concursos. Quando se inicia a profissão, os candidatos são selecionados e formados pela Polícia de Segurança Pública. A formação destes profissionais deveria ser contínua, mas não é assim que acontece. Quando tínhamos as armas da EPSP, tínhamos tiro, tínhamos aulas teóricas, o código de processo penal, eu acho que era uma mais valia e era bom. Agora, atualmente, formação não há, porque não há dinheiro. Não há dinheiro, não há formação. O registro dos números destes profissionais deveria estar disponível na Direção-Geral das Autarquias Locais, mas a última atualização é de 2009 e dá conta da existência de 265 guardas noturnos. Para a Associação Socioprofissional dos Guardas Noturnos, este desinteresse e falta de conhecimento das leis por parte das autarquias compromete esta atividade.